Olha cada ambiente lindo pra você, é Casa dos Estofados com condição de pagamento. Eles tem aqui projeto em 3D pra você poder visualizar melhor os móveis na sua casa. E tem a venda externa também. Temos sim. Liga pra 3817768. Você vai adorar a promoção. Olha só essa mesinha, que charme. Tem gavetinha, tem aquele espaço pra você decorar ou então guardar alguma coisa, né? Isso mesmo. E tampo de cristal, 10 parcelas de 79. Casa dos Estofados aqui, Avenida Rebouças, 2223. 3817768. E tem tatuapé e moca. 3817768.